Oi, meus novos amigos, tudo bem? Meu nome é Ana Luíza, eu tenho 20 anos e tô criando esse canal no YouTube devido às minhas loucuras e as minhas ideias mais absurdas. Bom, enfim, faz pouco tempo que eu investi na carreira de influencer, eu sempre tive muita vergonha, sempre tive muito medo de críticas, nunca me lidei muito bem com elas, até porque a maioria das pessoas não fazem essas críticas pra serem construtivas, né, pra ser negativa. Então, há pouco tempo eu peguei, liguei o foda-se e criei um Instagram, na verdade, investi, né, eu já tinha um Instagram. E comecei a colocar minha cara lá e agora eu tô colocando minha cara aqui e coloco no TikTok lá, adoro fazer dublagem, adoro fazer vídeo de comédia, adoro passar vergonha, na verdade. Eu faço faculdade de psicologia e pra quem é doido em signo aí, né, eu já vou falando, eu sou taurina e então já dá pra pensar que eu adoro comer, né, assim, eu amo comida, mas não é só isso. E eu sou muito magra, assim, por comer tanto. E sou muito teimosa também, muito teimosa. Quando uma coisa tem tudo pra dar errado, é aí que eu quero fazer dar certo. Eu faço até dar certo. E é isso. E eu sou muito comilona também, nossa, eu amo comida, gente, putz, não tem nada melhor que comer e dormir e ficar na minha zona de conforto. Só que eu sou muito magra, pelo tanto que eu como. E é isso. Eu amo fazer desafios, amo que me desafiem, e eu amo conseguir fazer aquilo, porque parece que é a pessoa duvidando de você que faz você realmente... É um impulso muito grande, muito forte, muito... E é isso. E é isso, gente. Deixem aí nos comentários sugestões, tá? Pra mim fazer vídeos, pra mim produzir conteúdo. E... É isso. Eu vou deixar minhas redes sociais pra que vocês conheçam melhor a Ana Luíza. E toda semana quero trazer alguma coisa boa aqui pra vocês, que faça a gente reinteragir. E é isso. Um beijão. E é isso.